Exatamente cinco meses, esse foi o tempo que se passou entre a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarar a disseminação do novo coronavírus como pandemia em 11 de março e a Rússia registrar nesta terça-feira, dia 11 de agosto, a primeira vacina contra a covid-19, a Sputnik V. A fórmula tem sido cercada de mistério. Um mapeamento da OMS mostra que a criação russa ainda estava na primeira fase de testes clínicos em humanos. Em geral, são necessárias três etapas para a avaliação das candidatas à vacina. Todos os processos foram feitos no próprio país e os voluntários que receberam a substância são todos moradores locais. Como a avaliação do imunizante não seguiu os protocolos internacionais, autoridades de saúde de todo o mundo estão céticas em relação a ele. A Rússia afirma que o composto é eficaz e o presidente Vladimir Putin diz que o medicamento passou por todos os testes necessários. Ele conta até que uma de suas filhas foi vacinada e desenvolveu um grande número de anticorpos após receber duas doses. Então, uma vacina que seja aprovada para uso sem cumprir esses critérios de rigor científico, certamente, no máximo, só será licenciada no país que a produziu, se assim o governo entender, mas não terá aceitação da comunidade internacional, da comunidade científica acadêmica. Até o momento, o país não divulgou estudos ou dados científicos sobre os testes feitos com a Sputnik V. A única informação disponível é que a aplicação em humanos começou no dia 18 de junho. O primeiro grupo a receber a vacina tinha 18 voluntários. Um segundo grupo foi composto por 20 participantes. Todos receberam doses liofilizadas, em que a vacina é desidratada e sua molécula estabilizada. Qualquer produto experimental que não tenha demonstrado, seja um medicamento, seja uma vacina, que não tenha demonstrado especialmente sua segurança, coloca em risco toda a população que vai receber esse produto. Se você tiver um remédio que não foi testado, uma vacina que não sabe se funciona, se protege, se tem efeitos colaterais, coloca em risco toda a população. É uma temeridade licenciar uma vacina ou um medicamento ou qualquer produto para a saúde humana que não passe por esses rigorosos critérios de licenciamento. Não é à toa que eles são estabelecidos como boas práticas, tanto em pesquisa clínica como para licenciamento. Porque só assim a gente garante que aquele produto final, e nem assim muitas vezes. Muitas vezes após o licenciamento, esses estudos chamados de fase 4 precisam continuar, para continuar garantindo que aquele produto é seguro e é eficaz. O plano da Rússia é vacinar primeiro os profissionais de saúde, os professores e os integrantes de grupos de risco. A produção em massa da substância vai começar em setembro e essa aplicação inicial está programada para outubro. Vladimir Putin enfatiza que a vacinação não será obrigatória. Até o momento, não houve pedido de autorização de protocolo de pesquisa ou de registro da vacina desenvolvida na Rússia para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui no Brasil. Em nota, o órgão explica que sua análise só começa quando há uma solicitação. Por enquanto, a entidade não pode fazer qualquer avaliação sobre o imunizante. A vacina russa não tem nenhuma aprovação, nem terá nenhuma aprovação em nenhuma agência do mundo, nem pela OMS, se não apresentar os seus estudos de fase 1, 2 e 3. Até hoje, não há publicação de nenhum dado da vacina. Então, desconhecemos qualquer estudo feito com ela e, consequentemente, não há previsão de aprovação, de submissão para nenhuma agência. Agora, localmente, se o país quiser introduzir no seu país, ele pode fazer mais isso fora do ambiente acadêmico. A Anvisa explica que se o pedido de autorização vier, ele será avaliado com base na segurança e na eficácia da fórmula. Desde o início da pandemia, a Anvisa tem dado prioridade a medicamentos ou vacinas contra a covid-19. As solicitações têm sido avaliadas em 72 horas. A Anvisa explica que se o pedido de autorização vier, ele será avaliado com base na segurança. A Anvisa explica que se o pedido de autorização vier, ele será avaliado com base na segurança.